Quem Tá Apaixonado Você Me Enfeitiçou Dinheiro Com A Maldade De Um Bruxo Egoísmo, Vaidade e Luxo Você Me Crucificou E Agora Quem Me Amava Na Pobreza Foi Embora De Tristeza Pagoada De Verdade Com Meu Ouro Me Deixou E Bagagem Só Levou A Minha Felicidade De Que Me Adianta A Riqueza Em Minha Vida Se A Pessoa Mais Querida Meu Orgulho Cobriu De Dor De Que Me Adianta Todo Um Brilho Deste Ouro Se Perdi O Maior Tesouro Meus Filhos E Meu Amor Amor Dinheiro Que Aproxima Os Inimigos Vai Afastando Os Amigos Você Me Enfeitiçou Dinheiro Com A Maldade De Um Bruxo Egoísmo, Vaidade e Luxo Você Me Crucificou E Agora E Agora Quem Me Amava Na Pobreza Foi Embora De Tristeza Magoada De Verdade Com Meu Ouro Me Deixou De Bagagem Só Levou A Minha Felicidade A Minha Felicidade E Que Me Adianta A Riqueza Em Minha Vida Se A Pessoa Mais Querida Meu Orgulho Com Brilho Com Brilho De Dor E Que Me Adianta O Brilho Deste Ouro Se Eu Perdi O Maior Tesouro Meus Filhos E Meu Amor A Maldade